Então, a gente se sentiu muito bem em ser escolhido para representar na All Stars por causa que foi de votação. Então, nossos fãs provaram que são os melhores da América e nos colocaram nesse campeonato. Bom, é muito gratificante para a gente ter essa torcida, ter essa galera que apoia a gente. Se eu não me engano, a gente foi o terceiro ou quarto time mais votado, então isso é bem positivo para a gente, entre os times com mais votos da região do Brasil. E a gente pretende responder à altura a todos os nossos fãs e mostrar que a gente merece estar aqui sim. Bom, estamos bastante felizes de ser escolhidos, de haver sido escolhidos para esta competência. Uma competência que vai ter sua graça é algo fora do comum e que, sem dúvida, estamos emocionados de participar para demonstrar em esses diferentes modos e em esses dois dias de competência a nosso nível. Eu estou muito feliz de que somos um dos equipamentos mais devotados na América do All-Star, e não posso esperar que você vá contra todos os melhores equipamentos. E eu estou muito feliz de que vocês tiverem votado, porque, graças a eles, pudemos entrar nesse torneio. A gente vai trabalhar um estilo de jogo um pouco mais agressivo, mas um agressivo com sendo consciente e sabendo a hora ou não de trabalhar os times. Bom, para o América do All-Stars a gente não pretende mudar. A gente é um time muito estratégico, não tanto agressivo, mas também não passivo. E a gente vai manter o mesmo jogo de sempre que a gente joga, que é no estilo estratégico. O estilo de jogo que pretendemos utilizar sempre nos caracteriza por ser agressivo, mas inteligente ao mesmo tempo. Sin embargo, nós buscamos divertir em este novo torneio que nos traz novos mapas que não se veniam jogando. Para o estilo de jogar neste torneio, nós vamos ser estratégicos, enquanto ficamos agressivos. Agressivo em alguns momentos, quando necessário, mas sempre muito estratégico. Muitos times brasileiros estão com muita capacidade, mas eu acredito sim na minha equipe, e a gente vai estar demonstrando o 5% do nosso potencial. Eu não sei dizer exatamente quem vai ganhar, mas eu posso dizer que com certeza vai ser um time brasileiro, e se eu não tenho dúvidas, vai ser um time do Brasil. E a Inco, a gente vai batalhar para ser esse time. Se vai ser, não, mas eu prometo que a gente vai fazer bonito. Por supuesto que tem que ser, para isso estamos trabalhando, e venimos com toda a hambre de romperla. Mesmo que nós temos algumas competições difíceis no lobby, eu acredito que nós podemos ganhar o All-Star América. Eu acredito que há muitos equipos com muita chance de pelear no topo da tabla, mas eu estou muito confiante em minha equipe e sei que podemos conseguir campeões. Eu jogo em média 6 a 8 horas, mas tem vários momentos dos dias, depende dos campeonatos também, mas em média 6 a 8 horas. Eu jogo no clube de mobile em média 8 a 9 horas por dia sempre. Bom, eu diria que entre 7 a 8 horas por dia, em treinamentos, scrims, reuniones, estúdio de mapas, etc. Eu normalmente passei 46 horas em treinamento com a minha equipe, e talvez mais 5 horas em criar conteúdo público para o meu canal de YouTube. Em equipe, jogamos mais ou menos entre 7 a 8 horas por dia, e individualmente, eu acho que pelo menos umas 2 horas diárias. Para mim, o melhor jogador do mundo sempre foi e sempre vai ser o Paraboy. Bom, para mim, desde o início do competitivo, me parece que Paraboy de Nova Esports foi o melhor jogador do PUBG Mobile, e, bom, o segue demonstrando com a sua nível. Eu acredito que Paraboy de Nova Esports é o melhor jogador do PUBG Mobile agora, porque ele apenas mostrou o seu poder gigantesco de fragging no ano de PMGC, e ajudou Nova a ser o campeão de volta para o mundo mundial. Para mim, atualmente, o melhor jogador do mundo é Paraboy de Nova. A gente está preparando algumas e só assistindo a Américas All-Stars para vocês saberem como são elas. Em relação às surpresas que a gente vai estar trazendo para esse campeonato, eu não posso entrar muito em detalhes, a gente vai acabar entregando um pouco da nossa gameplay, mas vocês podem esperar um time muito mais consistente, um time muito mais coesido e preparado. A gente vem trabalhando bastante nos detalhes para que a gente possa refinar tudo e chegar entregando o máximo possível. para todo mundo que está acompanhando. Bom, para esse torneio vamos ou vamos a provar coisas novas que não posso mencionar aqui, são surpresas, e que, sem dúvida, vão deixar surpreendido a qualquer equipe que se enfrente a nós. Não estamos preparando nada de diferente para esse torneio específico. Acho que a única coisa que estamos trabalhando de novo é voltar a jogar Viken, que é um mapa que faz muito tempo que não jogávamos, estamos planejando, criando coisas novas para chegar bem neste torneio. Eu acho que não é só a minha, mas a gente todo mundo, de ser campeão desse campeonato e provar por que a gente foi o time mais lotado da América do All Stars. Minhas expectativas são as melhores, a gente sabe que tem um dos melhores times do cenário, mais consolidados, então, assim, não é nenhuma surpresa a gente estar lá figurando entre os melhores, e espero que todo mundo aí que votou na gente, que acompanhou, que torceu, possa acompanhar uma gameplay de alto nível e que a gente volte aí com o título de campeão desse campeonato para casa. Bom, sem dúvida, nossa expectativa é ganhar, mas, sobretudo, divertirnos, dar o melhor de nós e trazer alegria aos nossos fãs que sempre estão aí para apoiar. Muito obrigado. Minha expectativa mais alta é ficar campeães.